Fala gente, olha só a oportunidade, acabou de chegar no seu feed, apartamento de luxo, gramado na Serra Gaúcha, 55 metros de área privativa, 84 de área total com box, condomínio, condado de Alphaville, isso mesmo, Alphaville meu caro. E o que é melhor? O que é uma oportunidade? Apenas 178 mil de entrada e saldo em 60 vezes direto com o proprietário, você compra esse lindo apartamento em Gramado, na Serra Gaúcha, olha o tamanho do living dele gente, é o tamanho de um apartamento de 2 quartos, de qualquer capital, tranquilamente. Aqui a cozinha dele gente, cozinha com churrasqueira, área de serviço aqui no cantinho do lado, para botar a máquina de lavar, oportunidade única, 60 meses para pagar, e olha só gente, olha a vista que você tem. Aqui do apartamento, essa cara integrada, olha que vista linda, mas é que não é sensacional gente, oportunidade batendo aí ó, na sua televisão, no seu telefone, no seu smartphone, chama agora mesmo o corretor, que vai vender última unidade com condição especial ainda, apenas 595 mil reais, gente, tem preço, tem condição, tem luxo, tem requinte, é Gramado, aqui o banheiro social, gente, e aqui o dormitório bem grande ó, olha só, lindo, maravilhoso, já vem com lareira, e você sabia, olha só que interessante, você sabia que você pode usar toda a infraestrutura do condomínio Alphaville, condomínio Alphaville, para quem não conhece, aqui em Gramado, é o condomínio mais luxuoso de casas, gente, pessoas, celebridades famosas, empresários de alto renome na sociedade gaúcha, moram nesse condomínio, e você pode usar piscina térmica, salão de festa, academia, sala de jogos, 18 mil metros quadrados de natureza, no condomínio fechado, com total segurança para você e sua família, e sem falar que esse apartamento, você pode estar alugando ele pelo ANB, você pode fazer uma renda de aproximadamente 7 mil reais por mês, alugando por temporada, gostou da ideia, gostou da bela opção, oportunidade, é algo que vem e passa, não deixe passar mais uma oportunidade, chame logo agora um dos nossos corretores e venha buscar a chave do seu apartamento, estamos aguardando, tchau gente, até mais!